E diante dos dias difíceis, difíceis, complicados, desafiadores que estamos vivendo com esse cenário ainda de pandemia, em meio a toda essa confusão, nada melhor do que boas ações para exercitarmos essa solidariedade. E foi assim que o programa Mesa Brasil agiu para dar de comer a quem tem fome, porque quem tem fome tem muita pressa. Você já viveu a experiência da fome? Em algum momento da sua vida, isso não aconteceu comigo, eu venho de uma família em que a comida era racionada. Ah, Serginho, a comida era racionada, chamavam mistura. Tinha um ovo frito para cada um, nós éramos seis. Parece título de livro, de novela, mas éramos seis, eu, meu pai e meus quatro irmãos. Era um ovo frito para cada um, era uma linguiça, a linguiça era medida, cada linguiça tinha um... E por aí vai, a salsicha e por aí... Aí tem gente que não sabe disso, as dificuldades atravessadas. Mas eu nunca vivi a experiência da fome. Deve ser terrível. A fome tem muita pressa. Eu diria, tem desespero para a solução. Jéssica Cruz, ela nos conta essa belíssima história de altruísmo e movimento. O amor é fundamental, mas esse amor precisa estar em movimento. Amor e altruísmo. Balança aí. Os alimentos foram entregues no SESC de Nossa Senhora do Socorro a quatro instituições sociais. A arrecadação é fruto da campanha Arrasta Pé Sem Fome Show, coordenada pelo Mesa Brasil. E aqui a gente conclui a entrega dessas cestas para as instituições que farão o repasse para as famílias cadastradas. Parceira da campanha, a TV Atalaia trabalhou para conscientizar a população na solidariedade. O momento de aumento de famílias em vulnerabilidade desperta o olhar para quem tem fome. A TV Atalaia abraça as instituições que nesse momento tanto carecem através de seus assistidos com uma tonelada e meia de alimentos. Isso tem um impacto muito importante na vida dessas famílias e é onde a TV Atalaia sempre está. A campanha aconteceu no período de festejos juninos e percorreu vários pontos de Aracaju, Grande Aracaju. O resultado? Uma tonelada e meia que sai daqui e vai direto para a mesa de quem precisa. As paróquias São Rafael, São Judas Tadeu, a instituição Canarinhos de Sergipe e a Associação Cultural Dom Bosco serão responsáveis agora pelo contato direto com as famílias carentes. Vem no momento certo e nós agradecemos muito o SESC, o Mesa Brasil, todos aqueles que se somam para ajudar tantas pessoas que necessitam. A nossa associação agradece muito ter participado, lembrado da gente nesse momento tão difícil para todos. Nada melhor do que viver a partilha, a solidariedade para alegrar o coração daqueles que nada têm. Esse projeto Arrasta Pé Sem Fome do SESC vem em boa hora para que nós possamos distribuir esses alimentos para as famílias dos nossos alunos do Instituto Canarinhos de Sergipe. ...lindo e bem, muito bem resumido pelo Frei Johnny, é você partilhar. É você partilhar, talvez muitas das vezes, até as pessoas mais generosas são as que pouco têm. Muitas das vezes a pessoa generosa compartilha com maior facilidade. E eu sei que existem pessoas que duvidam do que eu disse aqui, mas eu adquiri através dos meus pais o respeito incondicional e absoluto a um prato de comida. Meu pai dizia assim, olha, esse prato de comida que está aí, ele é fruto do meu suor, é o meu trabalho que está materializado nessa comida. Então você, Serginho, tenha muito respeito pela comida. Até hoje eu tenho. E não deixa sobra, não. A sobra, muitas das vezes eu ia fazer a repetição ali, acabou, porque éramos seis, meus irmãos bem mais velhos que eu. Era o caçulinho, era a rapa do tacho. Acabou, Serginho. Hein? É, acabou a comida. A comida é isso aí. Você tem que estar satisfeito. E eu ia dormindo, me convencendo de que eu estava satisfeito. Tá bom pra você? Por isso eu dou valor a cada, cada, cada coisa que se coloca na minha frente. E agradeço muito a Deus por aquele presente maravilhoso que é o alimento. Não tem comparação.